Este evento surgiu através de alguns amigos de Rio Bananal, da maçonaria. Precisamos fazer um pedal desse para apoiar a PAI, que é uma instituição que sempre precisa de ajudas, doações. A gente resolveu fazer isso, para juntar o útil e o agradável. As pessoas podem participar com uma colaboração de R$ 20,00. Estou pagando a inscrição em todo o de R$ 20,00. Temos nas lojas de bike aí que vão estar recebendo essas inscrições. Vamos ter uma mega estrutura com carro de apoio, bombeiros, água no percurso, frutas, tudo mega café da manhã. Tudo e toda a renda será arrecadada para a PAI, de Rio Bananal. Nos percurso, nós iremos sair às 6 horas da manhã da Igreja Matriz, com acompanhamento da Polícia Militar, Guarda Municipal, Guarda Municipal de moto, apoiando, dando todo o suporte com mega segurança. E protegendo todo o ciclista, para nenhum carro avançar, ninguém ser atropelado. É a melhor segurança possível.